A pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Joyce Helsmann, publicou uma série de fotos em seu perfil no Instagram, comemorando o sucesso do seu processo de emagrecimento, na qual perdeu quase 20 quilos. Apelidada de Pepa, por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, em referência a personagem de desenho animado, Pepa Pig. A deputada foi novamente atacada, mesmo com as imagens deixando evidente sua perda de peso. Neste domingo, 23, Pepa amanheceu entre os assuntos mais comentados do Twitter e se travava justamente de ataques gordofóbicos contra Joyce Helsmann, por apoiadores de Bolsonaro. Internautas disseram que a deputada é porca, que não adiantava perder peso. Outros questionaram se o emagrecimento da deputada cedeu por esforço ou teria sido cirurgia plástica. As mensagens eram em resposta ao texto que Joyce publicou junto com as fotos. Ela evidenciou que todos os ataques sofridos desde que deixou de ser aliada de Bolsonaro e passou a denunciar o esquema de divulgação de fake news envolvendo a família do presidente. Na verdade, a deixaram mais forte. Transformei o ódio de vocês em amor próprio, afirmou Helsmann. Pensa numa criatura feliz, igual pinto no lixo. Aqui, com uma calça jeans, sem elastano, tamanho 38, de quando eu era solteiro. Dois filhos depois, vinte e tantos anos depois, quase vinte quilos a menos e cá estou em uma mesma calça e ainda ficou folgada. O nome disso, dedicação, esforço, superação. A transformação das maldades de gente cruel em estímulo para melhorar, para se superar, inicia Joyce Helsmann. Para aqueles que me atacaram, que tentaram me humilhar, me destruir emocionalmente, que me xingaram, que mentiram sobre mim. Meu muito obrigado. Transformei o ódio de vocês em amor próprio. Vocês não só não conseguiram me destruir, como me deixaram mais forte. Redivido minha história com outras mulheres que precisam de incentivo. Para mudar, salientou a deputada. Joyce Helsmann, mandou um recado para quem a ataca. Vou dar uma dica para a turma do ódio. Podem atacar bastante minha pré-candidatura à prefeitura. Venham, ataquem e vocês verão do que sou capaz, com minha força, dedicação e coração verdadeiro. Talvez até convide alguns dos maus para a pós. Beijinho no ombro da Pepa Fitness. Feliz, forte, como nunca, finalizou.